E aí e aqui tá o para-lama né virei ele para poder tirar uma borrachinha que tem aqui na essa parte lateral né ela serve para fazer com que eu a tampa do capu não bate aqui na lateral um apoio para não são duas tem mais uma aqui ó 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 e aí eu vou tirar essa pecinha aqui ó a batentinha de borracha com certeza tem para vender novo ele encaixado né e ele entrou com pressão no buraquinho e difícil tirar e aí compensa por um novo mesmo que tá meio ressecado muitos anos de uso e eu vou tirar o segundo ali para retirado o segundo também agora Vou virar o paralama Pra poder começar A retirar o restante da tinta com o removedor É isso aí Olha que facilidade que a tinta sai Desde que você use o produto corretamente Outra dica Não use o removedor no sol Sabe por que? Ele tende a Ele tende a Secar muito rápido E o que acontece Ele seca muito rápido E não dá nem tempo de fazer efeito Então você gasta mais produto Se você fizer essa patafada Então se você fizer errado Vai gastar mais Na sombra, sossegado Sai sem esforço A tinta vai embora mesmo E aí 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 Alguém pode se preocupar O removedor de tintas e vernizes Da marca Bonder Remove só a tinta Ou ele também tira Uma massa que esteja no carro Se for uma massa Uma camada pequena Ele também dissolve E aí E aí Você tá vendo aqui Você sabe ficar só na lata Então sim A resposta é sim O removedor de tintas e vernizes Também remove A massa plástica Massa poliéster Que esteja no carro É rapaziada O negócio aqui é Igual arqueólogo Entendeu Caçando o opala Por baixo Dessa tinta antiga Aqui Raspando Igual o trabalho De arqueólogo Entendeu Aí já tá saindo Bastante A tinta facinha Removedor Na Na área Uma tinta bem grossa Então é necessário Passar o removedor Passar de novo Porque a bicha É teimosa Entendeu Mas aí ele sai E se você passar Bastante Você tira Sem nenhum Esforço Isso aí Última etapa Pessoal Pra espalhar A massa A dica é Se o teu Paralama Tem bastante massa Nele Pra aplicar O removedor Aplica o removedor Deixando uma camada Generosa Não tenta Fazer render Bastante Não Porque vai Você vai ter que usar Várias vezes Entendeu E por isso Que você tem que Deixar Quando você perceber Massa Umas quantidades Maiores Aí ele vai agir Mais Vai ficar desse jeito Entendeu Beleza Valeu Tchau 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 Tchau